Boa tarde, olá! Estamos iniciando mais um Manhã do Divan. Estou aqui mostrando para vocês a capa do meu livro, Terapêutica do Perdão. Está na quinta edição, é distribuída em Portugal, na Europa, pela Chiado Editora. As capas são sempre diferentes. E essa versão, por exemplo, é uma versão bilingue, olha, ela é italiana e portuguesa. Ela foi lançada em Roma na Convenção Internacional do Perdão, La Convención del Perdono, em Roma, em 2015. Por isso que ele é dois livros em um, ele é bilingüe, está vendo? Então, esse livro aqui, eu vou sorteá-lo mais tarde ou amanhã, a partir da participação das pessoas nessa live. Então, eu vou dizer a regra. Quem curte, tem direito a colocar a um ponto. Se comentar, dois pontos. Se perguntar, três pontos. Está certo? Aí a gente faz o sorteio, como eu fiz ontem. Então, o próximo será esse livro aqui. Você receberá em casa, sem nenhuma despesa, sem nenhum custo adicional. Agora, eu vou voltar para mim, para a gente tratar do problema de hoje, né? Estamos aqui de novo, né? É mais esse manhã, no Divã, e hoje vamos conversar sobre a questão dos problemas. A gente fica, às vezes, focado num problema e não conseguimos sair dele. E parece que a gente fica andando em círculo. E isso nos incomoda muito. Então, como é que eu faço para resolver isso? Nós temos aí, de cara, a Iva Massa, está dizendo, boa tarde. Boa tarde, Iva. Estamos aqui, mais esse manhã, no Divã, né? Então, vamos conversar hoje sobre problema. Eu tenho um problema, não importa o problema. É afetivo, é financeiro, é profissional, mental, é religioso, enfim. É sexual. Não importa o problema. Eu estou com um problema e eu não consigo resolver esse problema, né? A Isabel Martins, lá de Portugal, a minha querida Isabel. Isabel, eu tenho gostado muito dos seus postes, das suas postagens, né? Você posta sempre uma foto com uma história, com uma poesia. É muito bonito, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Só para te dar um retorno que eu estou acompanhando, né? A Isabel Martins é uma querida amiga lá de Portugal. Agora também temos a Michele Maria, que é de Pernambuco, que está presente aqui. Eu vou anunciando alguns nomes e depois, quando começar o conteúdo, a gente para, tá bom? Aí voltamos a falar quando terminarmos de abordar o conteúdo. Bom, a Isabel está agradecendo. Obrigado pela gentileza. Nós temos aí, nesse momento, dez pessoas assistindo. Eu quero dar para vocês uma notícia, pessoal. Quero dividir com vocês uma alegria. a live, a minha live, que fala sobre vampirismo, ela quebrou todos os recordes de live. Nós chegamos a ter mais de cem pessoas ao vivo. Veja, nós temos dezessete agora. Quem entende de internet, agora caiu para doze, ó. Quem entende de internet sabe que ter mais de cem pessoas ao vivo é quase impossível, né? Somente pessoas de destaque social muito grande, um artista, enfim, né? Um global, um cantor, que consegue ter audiência tão alta. Então, nós tivemos mais de cem pessoas. E foi tão alta a audiência, pessoal, que acabou desabando a internet. Nós temos a internet vivo, fibra, compramos um pacote de cem mega e então suportou, porque cada vez que aumenta a audiência, consome mais internet. Nós temos aí, então, foram mais de cem pessoas ao vivo. Em uma hora, tinha mais de três mil visualizações. Tinha três mil e seiscentas visualizações. Eu não sei quanto é que está agora, mas teve mais ao vivo, gente. Três mil e seiscentas pessoas viram o vídeo, que fala de vampirismo na visão da psicanálise, né? Não é na visão espírita, nem na visão da mitologia, não. Na visão psicológica, o que é o vampiro, né? E hoje vamos falar sobre a questão do problema. Luiz Felipe, meu amigo Luiz Felipe, minha querida amiga Carlucci Luz. Boa tarde. Estamos dizendo, boa tarde, professor. Foram meus alunos no curso de educação física. Então, como é que funciona a questão do problema? Por que que muitas vezes ficamos presos a um problema sem a possibilidade de solucioná-lo? De onde vem essa incapacidade de solução do problema? Isso vem do nosso foco. Quando nós focamos no problema, nós temos dificuldade em resolvê-lo. Porque nós queimamos tanta energia, tanta energia libidinal, como Freud chama, né? A energia da libido, que esgotamos e atiramos muitas vezes na direção errada. Porque o foco não tem que estar no problema, o foco tem que estar na solução. Então, quanto mais nós focamos, mais o problema fica distante de ser resolvido. Então, começa por aí. Por exemplo, eu tenho um problema com emprego. Então, eu fico pensando, poxa, eu estou desempregado, eu estou desempregado. Ai, meu Deus, eu estou desempregado. Ah, a crise me fez ficar desempregado. Como está difícil o emprego. Eu estou queimando energia sexual nisso. Eu estou queimando energia libidinal. Então, com isso eu não tenho força para elaborar um currículo, para entrar na internet e divulgar, para colocar nas redes sociais que eu quero trabalhar, para fazer contato com amigos. Eu estou exausto, porque gastei toda a minha energia no desemprego. Está claro? Vamos dar um outro exemplo. Então, eu poderia, por exemplo, estou desempregado, canalizar a minha energia sexual, minha energia libidinal, que é limitada. Veja, ela não é ilimitada. Então, eu posso reduzi-la. Então, eu posso canalizar essa energia para arrumar o emprego. É diferente. Para montar o próprio negócio. Então, eu vou pensar como é que eu vou montar o negócio, aonde eu vou arrumar o dinheiro, qual lugar que é mais legal. Então, eu vou pensando, vou gastando a energia na solução e não no problema. Então, quando eu queimo a energia no problema, eu não tenho energia para a solução. Digamos, eu estou com um problema no casamento. Aí, eu começo a lamurear. Ah, meu casamento está com um problema. Eu acho que meu casamento vai acabar. E o meu marido não sei o quê. E minha esposa não sei o quê. Então, eu fico ali queimando. E aí, quando eu poderia dizer, o que é que eu posso fazer para melhorar o meu casamento? Aí, eu vou queimar a minha energia na solução. Porque como a energia libidinal não é ilimitada, quando eu queimo no problema, eu não tenho o que gastar na solução desse problema. Então, como é que eu vou resolver? E aí, em todos os aspectos, eu estou com um problema de saúde. Por exemplo, há dois meses atrás, mais ou menos, eu divulguei aqui na rede social, eu percebi que eu estava com diabetes. E aí, foi um susto. E aí, fui ao médico, obviamente. E lá eu descobri que alguns vilões da glicose que eu não conhecia, que eu não sabia. como a batata inglesa, o arroz, o macarrão, o pão, o carboidrato de forma geral. E outras coisas. Eu adorava açúcar, então eu tive que cortar açúcar imediata. Eu adorava doces, agora só diet. O bom é que existe, só que é muito mais caro. Então, eu cheguei, parei e pensei, bom, como é que eu vou resolver essa questão da diabetes? Eu tenho 53 anos. Eu quero viver mais de 100. Isso quer dizer que faltam 8,53 para eu viver. Então, primeira coisa. Aí, a médica foi prescrevendo, olha, reduz a... Você vai comer folhas sem moderação. E você vai comer apenas duas colheres de arroz integral. Pão, só uma fatia integral. Fruta pode abusar, mas desde que não seja, não tenha muita frutose. E foi dizendo... E aí, eu fui focando. Atividade física. O que é que eu... E eu fui focando e aí, eu consegui baixar a taxa. Para vocês terem uma ideia, anteontem, segunda-feira, eu medi. Estava com 101. Hoje, está com 107. Então, está assim. Migrando, está... Está oxilando entre 100 e 110. Quer dizer, 100 é o limite. Mas, como eu sou diabético, 100 a 110 está normal. Então, quer dizer, focar no resultado. E a gente sofre por causa disso. A gente sofre por causa de um relacionamento que não se deslancha. A gente sofre por causa de um rompimento que não aceitamos. A gente sofre por um emprego que perdemos. Ao invés da gente focar a energia na solução. Então, o sofrimento, ele é uma opção. Percebem? O sofrimento é uma opção. A dor é uma necessidade. A dor é natural. O sofrimento é uma opção. Por exemplo, é natural que, se o meu dente estiver infeccionado, eu tenha dor de dente. Agora, sofrer da dor de dente é uma opção. Porque eu posso ir ao dentista, ele prescrever um medicamento, eu tomo medicamento e anestesia a dor. Então, o analgésico, por exemplo. Então, é uma opção sofrer. Então, é uma opção sofrer a perda de um amor, de um ente querido. É uma opção sofrer pelo desemprego. É uma opção sofrer por uma doença. É uma opção sofrer. É uma opção sofrer. Então, é você quem diz. Se você quer sofrer ou não. Então, é como se você, de uma maneira masoquista, canalizasse toda a sua energia para o sofrimento. E aí, o resultado é sofrimento. Porque o que você está plantando, é o que você quer. É a sua escolha na vida. Se você canalizar a sua energia para o alívio desse sofrimento, é diferente. Então, se houve um rompimento. Houve um rompimento no relacionamento. Bom, eu estou sofrendo. Porque houve um rompimento. Então, por que aconteceu o rompimento? Por isso, isso e isso. Bom, aprendi. O que eu tenho que fazer agora para me envolver no novo relacionamento? Ou é possível recuperar o relacionamento antigo? Porque para eu recuperar, depende do outro. Não depende só de mim. Isso também envolve controle. Às vezes, eu quero controlar a situação. E eu fico teimando. Como aquela pessoa que fica batendo a cabeça na parede no mesmo lugar. Quem é que bate a cabeça na parede no mesmo lugar? É o psicótico, é o esquizofrênico. Mas a pessoa que tem noção da realidade, ela busca a solução. E aí, eu me lembro, nessa reflexão, da passagem do Evangelho. A passagem bíblica, em que Jesus diz assim, Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde estiver o meu tesouro, lá estará o meu coração. O que é tesouro? Tesouro quer dizer a coisa mais valiosa. O que é mais valioso para mim hoje? É a saúde? Então, eu vou focar a minha energia para a saúde. O que é mais valioso para mim hoje? É aceitar ou vencer a dor do rompimento amoroso? Então, eu vou focar em vencer essa dor, e não no sofrimento. É diferente. E aí, eu escolho, eu defino se eu quero sofrer ou não. Então, o sofrimento sou eu que escolhi. Eu estou desempregado. Quem quer ficar desempregado sou eu. Porque se eu focar em um novo trabalho, eu vou conseguir. Mas aí eu digo, não, eu só trabalho se for na minha área. Então, eu estou exigindo continuar desempregado. Não, eu vou tentar uma outra coisa. Eu vou me colocar à disposição para fazer um outro trabalho, até que apareça alguma coisa dentro da minha área. Veja, eu estou me movimentando. Então, sair do problema, veja, sair envolve movimento. Eu não posso ficar parado. Porque se eu ficar parado, eu não saio. Porque se eu quero sair, eu tenho que me movimentar. Compreende? Então, é esse o processo. Enquanto eu me movimento, eu saio. Dizem que tinha... Eles estavam esquentando o leite. Caiu um rato dentro do leite. Coisa meio nojenta isso, mas eu vou contar a história que eu achei interessante. Quando o rato percebeu que o leite estava aquecendo, ele percebeu que ele poderia se queimar, ele começou a se movimentar. Se movimentando, ele talhou o leite. Talhando o leite, ele foi subindo. E aí, ele ficou na margem. Próximo da saída do caldeirão. Então, ele pulou e foi embora. E deixou o leite talhado para cima, para trás. Então, somos nós quem escolhemos. Se nós queremos afogar no leite, ou se a gente quer talhar o leite, se a gente quer subir. A subida depende da gente. De mais ninguém. Então, ao invés da gente focar no problema, a gente tem que focar na solução do problema. Eu tenho um filho usando drogas. Eu estou tentando levantar vários tipos de problemas aqui para que as pessoas se sintam contempladas. Eu tenho um filho usando drogas. Então, eu vou sofrer, porque ele está usando drogas. Mas eu posso pensar, ao invés de focar na dor de ter um filho usando drogas, eu posso focar na solução de tirá-lo da droga. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ficar mais perto dele. Eu vou dialogar com ele mais vezes. Eu vou buscar possibilidade de um tratamento. Não falei que a gente bateu 102? Já estamos com 80. Já chegou 80. Agora 77. Está vendo? Quando eu digo a vocês que chegamos a 102, é por causa disso. Então, eu vou encaminhar meu filho para o tratamento. Mas, além do tratamento, eu vou ficar perto dele. Eu quero que ele sinta que eu estou do lado dele. Talvez a minha ausência psicológica fez com que ele se albergasse na droga. E aí, meu filho vai sair. Eu digo para você que está me assistindo, que são agora 75 pessoas. Não existe um caso que eu conheça que os pais se aplicaram que o filho não saiu da droga. Mas eu conheço muitos casos que os pais, a mãe e o pai, delegou para instituições e ele não saiu. Então, por quê? Porque os pais focaram na solução e não no problema. Não quer dizer que aquela mãe, aquele pai, que delegou o tratamento do filho para a igreja, para a clínica, não o ame. Quer dizer que ela queimou a energia na direção errada. Ela, então, que sofreu. Claro que você vai usar a clínica. Claro, a clínica é um espaço especializado. Mas com você, junto ali, acompanhando, visitando, se permitir visita. Eu tenho um amigo que se internou em uma clínica psiquiátrica junto com o filho usuário de cocaína. Ele falou, a Luísa, às vezes eu achava que eu fosse enlouquecer. Todo mundo ali era doido. Menos eu e o meu filho. Meu filho estava ali porque era usuário de droga e eu porque era pai. E ele arrancou o filho da droga. Numa situação complicadíssima. Então, é focar na solução. O que é que eu quero? A sua casa não é boa. Você quer uma casa mais confortável? Ou você vai ficar reclamando da casa que você tem? Se você focar que você quer uma casa boa, vai aparecer financiamento. Alguém vai querer vender. O próprio mundo, a própria natureza, a própria justiça divina, vai tramar a seu favor. Quando a gente fala, eu quero isso, começa a aparecer. É ou não é? Faça a experiência. Se você dizer assim, eu vou comprar um carro. Vou me preparar que eu quero comprar um carro. Começa a aparecer gente oferecendo carro para você. Você não precisa falar com ninguém. Você só pensa isso. Não é verdade que isso acontece? Isso é a lei de atração. Lembra? O pessoal ganhou dinheiro muito grande com um livro chamado Lei de Atração. Que é isso? Então, mas ao mesmo tempo, se eu falar. Ah, eu quero comprar um carro. Mas eu não tenho dinheiro porque carro é caro. O carro é muito caro. E aí, eu não compro carro. Eu já vi gente que ganha salário mínimo comprar carro. Aí você vai, como é que ele conseguiu? Porque ele desejou. Desejo. Nós estamos na era, pessoal, de viver o nosso desejo. Viva o seu desejo. Desejar não é pecado. Esse é o ponto. Se você desejar algo que não é saudável, você vai pagar por isso. Mas você pode sonhar. Você pode sonhar em ir para a faculdade. Você pode sonhar em melhorar de vida. Em ter uma profissão. Em ter uma casa nova. Você pode sonhar em melhorar o seu casamento. Você pode sonhar em casar. Às vezes, tem pessoas que me procuram assustadas porque está chegando a idade avançada e não conseguem casar. Eu digo porque você optou em não casar. Porque eu digo que você decidiu de verdade que você quer casar, você vai casar. Você só não casa porque você decidiu, até agora, não se casar. Por que as pessoas que têm uma religião têm uma vida muito tranquila? Porque elas optam em caminhar firme na direção da solução. O religioso caminha pensando no futuro. É ou não é? E pensando em ser melhor. Em ir para o reino do céu, se ele acredita nisso. Em ir para o mundo espiritual. Em ir para, sei lá, ou então atingir a iluminação. Ele busca isso. Então, ele foca na solução. Então, a gente tem que usar esse exemplo e focar na solução. E aí, de novo, aquela pergunta de Jesus. Aonde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Qual é a minha prioridade? Qual é o meu maior tesouro agora, nesse momento? É a solução de que? Ou é o problema de que? Se você optar pelo problema, você continua no problema. Se você optar pela solução, você encontra a solução. Quero agradecer mais uma vez aí, essa audiência fantástica aí, né? 70. E lembrar que a outra audiência maior, que derrubou a internet de tão alta que foi, a gente passou do 100. Já estamos... Chegamos a 80. Chegamos pertinho hoje. Mas na próxima, divulga para os amigos. Na de amanhã, nós vamos passar do 100. Então, era sobre o vampirismo. E aí, eu quero responder uma pergunta de uma pessoa daquela live. A pessoa diz, como deixar de ser vampiro? Porque lá na live, eu oriento a pessoa para nós fugirmos dos vampiros. Quando você identifica uma pessoa que é vampira, fuja dela. Porque ela não quer resolver o problema. Ela quer sugar sua energia. E aí, a pessoa me perguntou, e se eu for vampiro? Aí, eu disse para ela, eu quero responder aqui. Olha, se você percebe que você é uma vampira, um vampiro, o que é vampiro, vampira? É a pessoa que só suga a energia do outro. Que não dá nada para os outros. Só pede. Só explora. Está sempre pronto para explorar a pessoa que chega. Quer explorar o tempo da pessoa. Quer uma consulta de graça. Quer um final de semana de graça no hotel. Quer um almoço de graça. Quer carona. Não está dizendo que é proibido pedir carona. Mas a pessoa vive só assim. Ela sempre pede, pede, pede. Se ela botar na cabeça dela, quem eu ajudei, não vai ter ninguém que vai aparecer. Só vai aparecer quem me ajudou. Isso é um vampiro. Então, a pessoa diz, como deixar de ser vampiro? Comece a pensar no próximo. Ama o próximo como você mesmo. Toda vez que alguém lhe der alguma coisa, pense em dar alguma coisa para outra pessoa. Passe para frente. Uma vez uma pessoa, eu estava numa agência bancária, eu fui pagar uma conta. E aí faltaram dois reais para a conta. O caixa calculou os juros, alguma coisa assim, e deu a mais do que eu tinha. E aí quando eu fui virar as costas, a pessoa que estava atrás de mim falou, não, pode pagar a conta. E falou com o caixa. A diferença eu pago. Aí eu constrangido da pessoa que eu não conhecia, eu disse, ô meu amigo, você me desculpa aí e tal, te agradeço e tal, não, 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 tranquilo. Eu falei, pois é, mas como é que eu faço para te pagar? Porque eu quero te pagar. Ele falou, você dê para a primeira pessoa que você encontrar. Olha que legal. Ele repetiu. Dê para a primeira pessoa que você encontrar. Então, gentileza atrai gentileza. Gratidão atrai gratidão. Então, quando você é grato, você repassa. Mas, egoísmo atrai egoísmo. Sovinice atrai sovinice. Briga atrai briga. Inquietação atrai inquietação. Então, vamos pensar o que eu estou priorizando. Qual é o tesouro que eu escolhi? Então, o vampiro, ele escolheu como tesouro sugar dos outros. Mendigar. Virou um mendigo de, um mendigo profissional. Então, escolha ajudar. Seja generoso. Seja gentil. Eu vou até refazer a fala. Sejamos, estou me incluindo, sejamos generosos. Sejamos gentis. Gentileza atrai gentileza. Já estamos com 86, aí baixamos com 84. Gentileza atrai, agora 87, atrai gentileza. Então, nós vamos receber da vida o que nós demos para ela. Então, o que é que eu escolhi da vida? Qual é o meu tesouro? O que é que eu elegi como tesouro? O que é que eu elegi como prioridade? Então, eu terei isso de retorno. Onde estiver o meu tesouro, lá vai estar o meu coração. Já estamos com 98, caramba! Vamos chegar a 100, hein? Onde estiver o tesouro, lá estará o meu coração. Sou eu quem decido aonde eu quero estar, com quem eu quero estar, fazendo o quê? Veja, então, veja, faça o que você gosta, eleja os seus desejos, mas avalie que os seus desejos têm que custar para você, você não pode explorar do outro. E esse que é o problema do vampiro, o tempo todo ele suga energia do outro, e ele recebe de volta o quê? A evasão de energia. Tá bom? Então, chegamos a 92, não chegamos a 100 como ontem. Tá? Então, vamos agora responder algumas questões que estejam aí no ar, que ficaram pendentes, né? Vamos lá. E tem muita gente. Vamos lá. Paciência, viu, gente? Ivan Marcio dizendo boa tarde, Isabel Martins, boa tarde, professor, Michele Maria, Isabel Martins dizendo obrigado pela gentileza, a Michele Faria, boa tarde, meu amigo, muita luz para ti, Thaís Serafim assistindo, Luiz Felipe dizendo boa tarde, professor, Marlu Rocha dizendo boa tarde, Cláudia Santos, boa tarde, meu amigo Rodrigo Mônaco, boa tarde, o Leonardo Pereira que ganhou ontem o livro no sorteio, boa tarde, parabéns, Leonardo, pelo sorteio, amanhã, hoje mais tarde, eu vou sortear o livro Terapêutica do Perdão, Ana Batista de Portugal, boa tarde, minha amiga Ana Batista, nem sempre é fácil, ela está dizendo, Terezinha Serqueira, Guida Guida, um abraço, minha amiga Terezinha Guida, Ivana Santos de Nova Iorque, mais uma vez, um abraço, bom estar presente, Wanda, Wanda Ilmar Will, que é minha vizinha querida, aqui do lado, um abraço, que bom, ter sempre o vizinho acompanhando o nosso trabalho, Wanda pode avaliar se a minha vida é dupla ou se eu sou o que eu falo aqui, aí Wanda dizendo, estou na área, New York, boa tarde, amigo, diz a Wanda, Thaís está dizendo, é inevitável, sempre haverá, sempre haverá problemas, gente difícil de se relacionar, mágoas, traumas para superar, mas isso não quer dizer que a pessoa precise focar, gastar a sua energia com essas questões, isso aí Thaís, a gente tem, mas não precisa gastar, e sim, gastar energia com o que? é a possibilidade de forma mais leve, encontrar formas de administrar, enfrentar esses conflitos, sem que eles dominem as emoções e a mente, verdade Thaís, aí é a participação da nossa Thaís, Tiago Barros, um abraço, Tiago, boa tarde amigo, Tiago Barros é de Caruaru, Pernambuco, Zete Rodrigues, concordo, Henrique Louro, Davi, Advíncula, um abraço, Átila Passon, Passon, Silvana, confeitaria, olá, estou fazendo tratamento de depressão, há um ano, é muito difícil, então, você vai focar na solução do seu tratamento, Silvana, e não na depressão, excelente, essa live do vampirismo, adorei, está dizendo a Isabel, por isso Isabel, a audiência foi alta, Luiz Silvio está dizendo, está assistindo, ele está dizendo, boa tarde professor, Luiz, eu te encontro no sábado, depois da manhã, Luiz é meu aluno de psicanálise, será um excelente psicanalista, e Luiz, não falte, chegando no horário, oito horas da manhã, sábado, dia 21, Vanessa Fria Correia, da Suíça, um abraço aí, minha amiga Vanessa, um abraço para as filhinhas, para a Alícia, e para, deixa eu lembrar o nome, é uma pedra preciosa, ah, meu Deus, esqueci, esqueci, para o marido também, tá bom, Atila dizendo, concordo, legal, Vanessa dizendo, boa tarde, Heloísio, boa tarde, minha amiga Vanessa, Regina Linhares, assistindo, boa tarde, Regina do Rio de Janeiro, a Wanda, coloca meu nome no sorteio, claro, Wanda, já está, Yolanda, amei, Yolanda Moura, Wanda, você é a mesma pessoa, muito querido, por mim, por todos, de minha família, que legal, tá vendo gente, ó, eu sou o mesmo, ela mora aqui do meu lado, Rosângela Ferraz, amei o seu relato, amei ouvir o seu relato, legal, Rosângela, seja muito bem-vinda, Rosângela, compartilha, e continua conosco, Lohan, dizendo, estou passando por um problema financeiro, e sempre, minha depressão insiste em voltar, veja como você está falando, Lohan, é a sua depressão, então ela já é a propriedade sua, cara, você já adotou, eu tenho, eu tenho dois olhos, tenho a minha sobrancelha, agora não tenho a minha depressão, tem que focar na solução, então, não é a sua depressão, é a depressão, e você, como é que você vai solucionar essa depressão, né, então, você vai solucionar a questão financeira, então, uma coisa está ligada à outra, foca um só, tá, sua energia libidinal é limitada, o que você quer resolver, a depressão ou o problema financeiro, então, foca na depressão, na solução da depressão, não na depressão, na solução da depressão, em seguida, fala, agora eu vou resolver o problema financeiro, né, é, vamos lá, opa, apertei aqui, isso aqui é o meu gostório, gente, para vocês conhecerem aí, apertei sem querer, né, Ah, é safira, que linda, safira, que ela fala safira, por causa da, 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 da suíça, né, é safira, que é a pedra, lindíssima, né, safira é linda, eu lembro da safira pequenininha, lembra, Vanessa, ela sentava no meu colo, agora é uma moça, né, é uma moça linda, é, a mesma coisa, alícia, né, todas puxaram você, você é muito bonita, então tem filhas bonitas, marido bonito também, agora, gêmeos, que eu ainda não conheço, mas terei o prazer de conhecer, Vanessa agora tem quatro, tem as duas do, 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 do casamento, do primeiro casamento, e agora, dois gêmeos do segundo casamento, ela é muito bem casada, eu estive no casamento, foi casada, ela casou em Portugal, olha só, ela é brasileira, capixaba como eu, quer dizer, eu moro no Espírito Santo, ela casou em, saiu da Suíça, casou em Portugal, e eu fui no casamento da minha amiga Vanessa Fria, vamos lá, Felipe Oliveira, está dizendo, estarei lá com certeza, saudade de todos, Kelly Freitas, está dizendo, coloca o meu nome no Soteio, com certeza, Igor Correia assistindo, Vanessa, Mateus, ah, legal, Mateus e Maite, é um casal então? Ou Maite aí é nome masculino? Ah, que legal, vou conhecer essa dupla dinâmica aí, viu, com certeza, será um prazer, Vanessa, então, é, meus queridos, quero agradecer imensamente pela audiência, né, começamos agora há pouco, parecia agora há pouco, já são 15 para as duas no Brasil, como é horário de verão, agora que eu vou almoçar, muita gente não almoçou ainda, né, isso mesmo, casal, menino e menina, Margarete Amorim, a Lorraine dizendo, você é incrível, obrigado pela atenção, Lorraine, você também é incrível, você, Lorraine, pode resolver todos os problemas da sua vida, entendeu, você tem competência para isso, sabe por que Lorraine, você é filha de Deus, e filho de peixe é o que, peixinho, filho de Deus é, deusinho, então você tem toda a competência, dada pelo pai, para resolver todas as suas, todos os seus problemas, você só tem que focar, na solução, tá bom gente, olha, e mais tarde, hoje ainda mais tarde, ou amanhã, mas eu acredito que hoje ainda, vou fazer o sorteio do livro, Terapêutica do Perdão, tá aqui ó, Terapêutica do Perdão, dois livros, português e italiano, aí eu vou inverter pelo outro lado, porque aqui você vê o contrário, né, então tem que inverter do outro lado, aqui ó, imagens do meu consultório, tá vendo aí, a poltrona, é o meu consultório aqui, aqui em Guarapari, ó, esse é o livro, Terapêutica do Perdão, né, tá na quinta edição, mais de 200 mil exemplares vendidos, em todo o Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, ok, ele é bilíngue, ele é em português e italiano, La Terapia del Perdono, foi lançado em Roma, no ano de 2015, na Convenção Internacional do Perdão, ok, então ó, esse livro vai ser sorteado, e vai ser entregue na sua casa, sem nenhuma despesa, sem nenhuma despesa, ok, é por minha conta, que quem mora longe vai ter dificuldade, né, aí na última hora aí, anunciando aí, Breno Cabral, que tá assistindo, Yolanda Moura, que é de Astor Fuduto, e Yolanda tá dizendo o seguinte, li esse livro, e adorei, é uma das minhas, leitoras, Conceição Prats, gosto de ouvir, me fortaleço mais, se nos olhar, se nos olhar, nossa vida financeira, ficaremos sempre depressivos, com o país, do jeito que está, não olha pro país não, lembra que o país verdadeiro, que tá dentro de você, vamos enfrentando fora depressão, isso mesmo, nada de ficar focado, na má notícia da televisão, foca no positivo, foca no otimismo, lembre-se que Jesus trouxe a boa nova, ok, então boa tarde a todos, fiquem com Deus, e até mais tarde, que o sorteio do livro, ao vivo, não tem maracutaia não, bota todo o nome do livro, balança e tira o nome ali, com vocês vendo, até mais tarde no sorteio do livro, e amanhã, em mais um, Manhã no Divã, até lá meus amigos, muito obrigado pela audiência, hoje chegamos a 92, não passamos de sei não, mas chegamos a 92, vamos manter essa audiência, estou encerrando, encerrando a live, com 55 de audiência, isso é, fantástico, isso é recorde, tá, um abraço, fiquem com Deus, beijos, Obrigado.